Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje o dico é que eu vou mostrar a base pra vocês, galera, e todo o luxo, tá bom? E bom galera, pra quem não sabe, essa aqui é um daquele novo modelo que eu trouxe pra vocês, galera, de base bunker, tá? Agora, galera, que não dá mais pra você colocar baú nas estantes, com certeza vocês não vão arrumar esse bug. Então, galera, eu tive que criar esse novo modelo de base na tropa, aqui em cima, ó, nessa torre, é pra você dar conter raid na base da tropa. Aqui em cima, ó, eles são um teto duplo também, e ali em cima é cheio de espinho, tá, tropa? Aqui falta o pá ainda. Olha, por dentro que já tá de porta de steel, é titano também. Por dentro lá o gabinete já tá de titano também. E é só uma torrezinha, né, galera? Então o cara pra poder pegar a torre vai ter que raidar titano. E não tem porta, tá, galera, pra ir pro gabinete, é só pareio. Então ela tem que gastar 36C4, ou então ele vai ter que gastar aí, é... 14 ciclonitas, né, tropa? Que é uma bomba muito cara pra fabricar. E aqui é um servidor padrão, né, galera, de 15 díscos, o farm é uma bosta, o farm aqui é muito ruim, galera. Porém, se for um clã focado, galera, como eu sempre falo pra vocês, se for um clã focado, tropa, não existe base que não tenha como raidar. A não ser que você seja muito bom no counter-hide, né, bem assim como o Alpha é, né, Platinovus? E só tem um jeito de você treinar o counter-hide, galera, é você tomando raid, tá? Aqui nesse rastrador, galera, ainda falta colocar munição, tá? Nesses daqui eu já coloquei, só que eu coloquei só 500, ainda falta colocar mais 500 em cada um, eu sempre deixo 999, tá, galera? No caso, 1k de munição em cada um. Aqui em cima, galera, vocês pensam que é só 2 tetos, né, na barra. Mas no caso ali são 6 tetos, tá, galera? Eu já vou mostrar pra vocês ali. Bom, não dá pra mostrar como é que é o teto bugado, tropa, porque se eu quebrar o teto, eu não consigo colocar de volta, tá? Porque ele é o teto um dentro do outro. Aqui, ó, tem essa escotilha, só que ela não vai pra lugar nenhum, tá, galera? Ela vai, ela só abre ali, mas não tem lugar nenhum, tá? Lá em cima tem uma porta também. Eu pensei em colocar uma escotilha subindo lá direto. É, aqui na parte de dentro também, galera, vocês podem ver, ó, aqui falta o Papa Titã também. É, e aqui, galera, não tá Titã nessa parede aqui, ó. Agora, aqui eu pei também a fundação, né, tropa, também que até a fundação tá de Titânia, né? Na outra base, como eu tô, eu já tomei errado nesse modelo de base, galera, no servidor Bloj, tá, que eu tava fazendo o teste dela. É, se eu não me engano, foi o clã do Maloc, eu acho que raidou, galera. E porque eu tinha esquecido, né, que eu não sabia, na verdade, né, tropa, quantas C4 que ia numa fundação de Steel, né? E aí eles me falaram que vai só 50, galera, e eu imaginava que ia 200. Então foi muito fácil de raidar, né, galera? No caso, eles já sabiam onde ficava o gabinete, como que ia raidar, como que entrava por dentro da base. Então eles já raidaram diretamente a fundação que entra pro loot aqui, tá, tropa? E isso acabou me ajudando muito, né, galera? Porque eu ia acabar tomando raid em todo o servidor e não ia descobrir. E todo o servidor agora com ele, galera, eu upo todas as fundações, no caso, de dentro da base, essa que tampa o loot pra Titânia, tá? Ó, aqui tem o loot de peça de metal, peça de pano, né, galera? Aqui é outro, onde vai pra base. Aqui mais metal de peça de metal. Aqui também mais chip. Como eu jogo solo, galera, eu não gosto de deixar muito luxo dentro da base, tá? Aqui são as fórmulas que eu aprendi, ó. Estrelador, já escuti de aço, canela de ferro, aí roupa completa de ferro, aí tem a peitoral e a perna, a porta, né, de estilo. C4, dinamite, essas coisas aqui, ó. A bazuca de PVP. Tem a bazuca aqui também que eu aprendi, ó. Essa bazuca que eu troquei, né, comprei do Platinovist. Prendi também o rastrador. E aqui daí fica o luxo, tropa. Aqui, essas duas forcinhas aqui, galera, aqui tem o luxo que eu já deixo separar pra poder trancar a base aqui de novo, ó. Aí sempre quando eu vou ficar off, galera, eu já tranco a base, vou pro Paixinho e já vou pro Titânia, tá, tropa? Vou chamar os drops aqui, vou chamar 9, né? Como eu falo pra você, galera, o inservador padrão, galera, compensa muito você guardar essas pistolinhas, tropa. Essas pistolinhas com, é... Esse negócio de chamar o drop aí, galera, por quê? Porque dá 600 de sulfuros, 600 de ferro, e, se não me engano, 600 pedras e... e 1k de madeira, tá, galera? Então compensa muito você guardar. Porque esse padrão, galera, você só chama o drop ali, espalhado em minutinho e já pega, e guarda a sua base. Então aqui, no caso, que eu chamo 9 drops, vai dar mais ou menos aí uns 5k de sulfuros, tá? Parece pouco, galera. Na verdade é pouco, né, bem? Só que é 5k de sulfuros e você não precisa farmar, né, galera? E outra, você não precisa... Você vai fazer cartão, você vai achar essas coisas de qualquer forma, querendo ou não. Você só vai ter que decidir se você vai jogar fora ou se você vai guardar. E o que eu sempre falo pra vocês, né, o servidor Blood, Furi, qualquer outro tipo de servidor que seja o farm mais rápido, mais fácil, não compensa você guardar, galera. O Blood, por exemplo, você quebra duas pedras, o seu Furi já dá 600 o Furi. Então não compensa você ficar guardando essas porcaria aí. Apesar de que você marca a sua base, né, galera? Olha lá, e ver os aviãozinhos. Aqui também, ó, esses afadouros já tem 9 munição. E aqui, eu falei, galera, que vou do Papai Chiu também, tá? Deixa eu voar aqui, galera. Só vou tirar um pin para colocar na foto de cabo do vídeo. Platino, a fotinho. Olha lá, Platinovski. Foi essa hora que foi tirada a foto de cabo, ó. Beleza? Acho que vou tirar mais daqui. Pô, depois eu paro o vídeo, galera, e tiro o print, né? Fica mais fácil. Aí, ó, tem a torrezinha. Então o Platinovski também, galera, ele tava mandando mensagem, que eu acho que vou chamar ele pra vir morar aqui com o Alpha. Aí eu vou colocar ele naquela torre ali, troca. Então o Platino, coitado, eu ia até raidar o Platinovski, e aí ele descobriu que era eu que tava no servidor, troca, e mandou mensagem. Eu vi que ele era bem gente boa, eu falei, não, vem jogar aqui com o Alpha. Eu vou deixar ele morando ali na torre, galera. Eu não preciso nem colocar a cama minha ali. Por mais que ele não... Por mais que seja alguém que não seja bom de PvP, galera, não tô falando de Platinovski, não é bom de PvP, tá, galera? Não conheci ele ainda. Mas, enfim, galera, pode ser qualquer pessoa, galera. Ficar ali na torre só pra atrapalhar, pelo menos atrapalhando, né, quem estiver raidando, já ajuda bastante, galera. Pelo menos pra poder dar tempo, né, da pessoa que estiver tomando raid, reconstruir a base, tá? Ó, aqui nós já abriu os drops, já vamos abrir aqui tudo. Vou juntar todos eles, galera. Vou mostrar pra vocês quanto que eu consegui aqui de sufur, tá? É do material tudo, né? Pedra, sufur, essas coisas. Ó, tem 1k de pedra, galera. Não é 600 de pedra, não. Acho que é 1k de madeira e 1k de pedra, né? 600 de sufur e 600 de ferro. E aí é 1k de pedra e 1k de madeira. Ó, tem um ali que eu acho que eu tinha esquecido de abrir. Ah, não. Abri, mas só que tem... Vai demorar um pouquinho. Ó, aqui tinha esquecido um também. Falta só esse aqui agora rapidinho. Beleza, já abriu também. Aí, galera. E vem forja grande também, galera. Já peguei muito forja grande. Ó, e vem bastante 12 também, ó. Pra você farmar. Eu vou... No caso aqui eu vou triturar tudo, galera. Pegar steel, né? É, ó. Veio 4k, 5k e 400, galera. Só de sufur, tropa. Então, compensa muito, galera. Nem servidor padrão compensa sim você guardar esse daí, tá? Servidor padrão, cada pedra de sufur que você quebra é 120 de sufur, galera. É um desastre. É um desastre mesmo, tropa. Pra quem não gosta de farmar, é preguiçoso, bem? Vai tomar raid direto, galera. Porque vai ter preguiça de upar a base pra steel. Vai ter preguiça de upar a base pra ferro. Vai ter preguiça de upar a base pra titânio. Principalmente pra titânio, galera. Aqui se quebra um titânio. É 7 titânio por minério. Em servidor blood, se não me engano, é 36, né? Vai prate-nose. É 21 em servidor blood, galera. Se não me engano. Aqui, galera. Esse que é o prate-nose que eu falei pra vocês, ó. Gemi... Quem? Gemi-gui. Deixa mal. Ele pediu pra fazer um carro também aqui pra ele farmar. Eu já mudei o modelo do meu carro também, galera. Já vou mostrar pra vocês ali. Mudei assim, né, galera. Eu coloquei o mesmo modelo do carro anterior, tá? Ele me deu o loot aqui, ó. Pra eu vir fazer o carro pra ele. E ele quer o carro pra farmar, né, galera. Então eu vou fazer pra ele. Chega aqui, Platinovist. Pode entrar aqui. Platinovist. Aí, já tá aqui no miolo do loot da base do Alpha. Mas, Alpha, você confiou no Platinovist, Galva? Galera, eu tô meio... Igual eu falei pra vocês, tropa. Eu não tô meio nem aí pra esse jogo mais, tropa. Que se eu tomar um raid interno ou tomar qualquer coisa? Eu entro no servidor e começo de novo. Eu não tô nem aí. Uma coisa que eu já ponhei na cabeça, galera. E sempre falo pra vocês punharem na cabeça também, galera. Esquece esse jogo, tropa. Joga por diversão. Para de ficar passando raiva nesse jogo. Eu já passei raiva demais, galera. Principalmente essa semana aí com o hack, né, tropa. Esse servidor mesmo tá lotado de hack, galera. Lotado, lotado mesmo. Então é o que eu sempre falo pra vocês, galera. Antes de... Antigamente, né, tropa, no caso, eu tomava um raid ali e aí ficava reconstruindo base. E ficava tentando fazer outro modelo de base pra não tomar raid. E dava contra a raid, aquele tipo de coisa. E era focado, né, tropa, pra raidar a pessoa que me raidava. Hoje em dia não, galera. Eu tomei um raid, já entro em outro servidor, comece de novo. E vai indo, fica ali, igual o jarvãozinho mesmo ali, ó. Eu tava ficando aquele jarvão. E ia ficar lá, galera, até tomar raid. Só que eu tô já no terceiro pro quarto dia do servidor, ninguém foi raidar ainda. É só um jarvãozinho de steel. E ali se alguém raidasse, eu ia simplesmente entrar em outro servidor e ia começar de novo. Sem preocupar com o jogo, galera. E obviamente, né, bem, sem passar raiva também. Aí, galera, eu fiz o carro aqui normal. Eu só não coloquei esse spin na traseira do carro, tá, tropa? Vou chamar o personagem, acho que rodeou por trás. Já passei a senha da base pra ele também. Beleza? E aqui tá a garagem do meu outro carro, né, tropa? Uns dois carros igual, né, no caso. Eu fiz aqui dali pra ele... Pra ele poder farmar, que ele pediu. Ah, tá sem combustível, pessoal. Você vai ganhar o combustível também. Tá, tchê? Beleza? Eu até falei pra ele, galera. Platinowski, sai desse jogo, pessoal. Vai se divertir, bem. Para de jogar final de semana. Pesar que até eu tô jogando final de semana, galera. Pra poder gravar o vídeo pra vocês, né, que eu tô sem vídeo reserva. Aí tem que gravar o vídeo meio que no dia, né, tropa? Isso acaba atrapalhando um pouco, tá? Mas, enfim, né, eu só dei, gravo o vídeo rapidinho e já sai pra me divertir de novo. O que eu não quero, tropa, é deixar vocês sem vídeo, tá? Então, se inscreve no canal bem, já deixa o seu like aí. Tem um canal de lives também que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Se você não for inscrito, já deixa o like e se inscreve no canal. Ó, aqui do Platinowski, ó. Essa base, como vocês viram no começo, né, galera? Tava de pedra e madeira. Essa base aqui, galera, essa torre, na verdade, foi todo ele que upou, tá? Ele upou tudo sozinho o Platinowski, ó. Vou mostrar pra vocês o lootzinho dele aqui, ó. Tem a senha já também. O gabinete, eu coloquei o meu gabinete aqui, galera, por causa do patrocínio, né? Depois eu vou perguntar até pra ele se ele tem o patrocínio, eu tiro o meu gabinete e coloco o dele pra mim não ficar com limite de gabinete, né, tropa? Tá, beleza? Vou fazer uma caixinha de som pra ele aqui também, se ele quiser colocar. Na verdade, tem a caixinha de som do Jarvan, né, galera? Lá em frente a Bill. Eu vou pegar ela de lá e vou trazer pra cá. Apesar de também é baratinho fabricar, né, galera? Só não tem um geradorzinho, né? E eu não tenho nenhum gerador reserva na base também. Vou mostrar aqui a partezinho pra vocês, ó. Beleza? Ele é o lootzinho dele, você viu que ele já farmou bastante também. E agora ele pediu carro pra farmar de carro, então é agora que ele vai farmar. Ó, tem até M4, ó, Platinowski. Aqui a única coisa que eu deixei preso, galera, foi algumas partes da roupa de ferro que tava ali na base sobrando, no caso da roupa que eu uso pra farm. E alguma U de fama também, essas armas assim, tá? E aqui, ó, só fica ali só atirando, atrapalhando os Platinowski. Bom, então é isso aí, galera. Se inscreve no canal e comenta no vídeo o que vocês acharam desse novo modelo de base do Alpha, beleza? Valeu!